Quero te dizer que sei Você é o que eu sempre sonhei Foi tudo que eu planejei pra mim Te dei todo o meu amor e mais Mas foi você que não me quis Nunca esqueça meu amor por ti Olha o que faz lembrar Olho pro céu que faz lembrar Vem a vontade de dizer Que sou feliz por te amar Isso me dá prazer Olho pro céu que faz lembrar Olho pro céu que faz lembrar Olho pro céu que faz lembrar Quero te dizer que sei Você é o que eu sempre sonhei Foi tudo que eu planejei pra mim Te dei todo o meu amor e mais Mas foi você que não me quis Mas foi você que não me quis Nunca esqueça meu amor por ti Olho pro céu que faz lembrar Vem a vontade de dizer Que sou feliz por te amar Isso me dá prazer Olho pro céu que faz lembrar Venho pro céu que faz lembrar Venho pro céu que faz lembrar Venho pro céu que faz lembrar E me dá prazer Venho pro céu que faz lembrar La la la... Amo você, la la la... Amo você, la la la...